É gente, olha a gravidade dessas acusações que a gente conseguiu acompanhar aí através desse áudio e para trazer mais informações, as atualizações desse caso, nós estamos ao vivo com o repórter Bom dia Eu não estou ouvindo mais o som Um pequeno probleminha de conexão, mas só lembrando que lá para eles uma hora a menos, então para lá é bom dia E aqui boa tarde, então para o Pablo é um bom dia, Pablo, o que tem de atualização sobre esse caso aí para a gente? Bom dia, Lucas, bom dia a todos os telespectadores do VIP Social Bom, o caso do vice-governador Otávio Ano Piveta ainda encontra em sigilo Mas o que temos aqui atual é que o vice-governador conseguiu Na justiça, aqui em segunda instância, uma liminar conseguindo a separação Divorciar da ex-esposa agora, Viviane Piveta Mas ainda está tudo muito nebuloso, a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento Do Ministério Público de Santa Catarina, da Justiça de Santa Catarina, de Itapema Se vai encaminhar para o TJ Tribunal de Justiça do Estado ou não Mas eu quero destacar, existem alguns questionamentos que a gente precisa esclarecer Primeiro, o fato do vice-governador de Mato Grosso ter sido indiciado por lesão corporal leve Tendo em vista que a própria Polícia Militar de Santa Catarina Falou que se tratava de violência doméstica, ou seja, deveria ser enquadrado em Maria da Penha A gente não sabe o motivo que a Polícia Civil enquadrou em lesão corporal leve Mas é preciso se apurar, se houve alguma pressão, e na minha opinião deve ter sido Porque o caso ocorreu 7 de julho e só veio à tona no início desse mês Então, assim, a gente tem que saber se houve Eu não sei se a corredoria da Polícia Civil vai averiguar por que não foi enquadrado na Maria da Penha A gente também precisa saber se houve pressão por parte do Estado de Mato Grosso Ao governo de Santa Catarina Para esconder esse caso Tendo em vista que foi quase um mês Sem ninguém saber, veio à tona através da nossa reportagem Então, assim, é preciso saber algumas questões Como vai ser o andamento Por que não foi enquadrado na Maria da Penha Se o Ministério Público vai pedir que esse caso se enquadra na Maria da Penha O que nós temos inicialmente é essa versão A versão dela, os áudios que são graves E a negativa constante do vice-governador de Mato Grosso De que não houve agressão Pablo, a gente tem uma grande mudança de versões Que até que você citou agora, né? A gente tem, então, a primeira denúncia Que foi o áudio que a gente conferiu agora na íntegra Depois teve uma mudança de versão antes da chegada à delegacia Qual versão é dita pelos personagens agora? A Viviane, ela ainda confirma as agressões? Ou ela nega? E o vice-governador, como você disse, está negando? Exato A Viviane, ela mudou, né? Quando a matéria veio à tona Ela soltou uma nota em conjunta com o vice-governador Falando que se tratava de apenas uma discussão de casal Depois, ela fez um vídeo nas redes sociais Negando Porém, dois dias depois, ela mudou a versão E acusou o governo de Mato Grosso Através da Secretaria de Comunicação De ter oferecido dinheiro para ela mudar a versão Ela deu uma entrevista para nós Dizendo isso Ela disse que em dois momentos ofereceram dinheiro O outro foi o advogado do Piveta Que teria mandado um recado para ela Dizendo quanto ela queria Para poder amenizar a situação Depois dessa declaração, acabou Ela mantém a versão de que foi agregida E ele disse que não Aqui em Mato Grosso Não sei se chegou até aí O vice-governador, ele contratou um marqueteiro Para gerenciar a crise E surgiu várias matérias Em vários sites daqui locais Tentando desqualificar a Viviane Falando que ela não tem OAB Porque ela se apresentava como advogada Falando que ela usa medicamentos psicotrópicos Remédios para depressão Começaram a dizer que ela Começaram a falar que no casamento anterior dela Ela se antaseava o marido Então, assim, o que houve O que houve de estratégia nesse momento Do vice-governador é tentar desqualificá-la E negar Porém, após esse auge da PM Ele ficou em silêncio Ele não diz mais nada Agora, outra coisa que chegou Que a gente está apurando nesse momento É que desde o dia 7 de agosto agora Ele está em Santa Catarina Ou seja, ele não está tendo expediente A gente está aguardando uma resposta Do governo do estado Para saber se ele decidiu ou não No diário oficial aqui do estado Em nenhum momento foi publicado Alguma licença Férias do vice-governador Porém, ele está aí desde o dia 7 Ou seja, mais de uma semana Tendo em vista que ele deveria estar Fazendo expediente aqui no governo Tá certo, Paulo A gente teve também uma certa pressão Podemos dizer assim Com cartas, inclusive Enviadas ao governador aqui de Santa Catarina Pedindo um pouco mais de providência E aceleração desse processo O que tem aí de resposta Por parte do governo do estado Por essas pessoas que foram então Até o governador Carlos Moisés Aqui de Santa Catarina Bom, o que se tem é esse pedido De resolução do caso A gente tem a Defensoria Pública De Mato Grosso acompanhando O Conselho Estadual em Defesa da Mulher Também acompanhando E pedindo esclarecimentos Sobre o caso E que o vice-governador Se posicione De maneira mais concreta Não apenas por nota E tudo mais O que também a sociedade pede aqui É um posicionamento Do governador do estado E da primeira dama Virginia Mendes Por quê? Porque houve casos Já de assédio Assédio sexual Dentro do governo Ou até de agente do governo Envolvido em violência doméstica Onde a primeira dama De Mato Grosso Sempre se posicionou Pedindo afastamento Pedindo punição Rigor Quando foi o caso Do vice-governador Simplesmente houve um silêncio Houve um silêncio Do governador do estado Houve um silêncio Da primeira dama E um silêncio Da classe política Então o que as entidades Daqui estão exigindo É que a classe política Se manifeste Porque quando é Violência doméstica De uma pessoa comum A gente vê os políticos Colocando nas redes sociais Pedindo punição Implementação da Maria da Penha E tudo mais Mas quando é Um vice-governador Um cara Com os políticos do país A gente viu o silêncio Então a indignação Hoje aqui das entidades Da população É esse silêncio Agora também E aí falando como jornalista Eu não sei como que está Em Santa Catarina Mas é preciso averiguar A grande interrogação fica Por que a polícia civil De Santa Catarina Não enquadrou Na lei Maria da Penha E sim em lesão corporal Porque a PM Ela registrou Como violência doméstica Como o caso De Maria da Penha Isso eu não sei Se a polícia civil Daí Já chamou o delegado Para se explicar Eu não sei Mas é preciso A gente saber disso Porque se fosse Uma pessoa qualquer Sem poder político Sem poder financeiro Com certeza Seria enquadrado E talvez estaria preso Até agora Houve pressão política O delegado Sofreu pressão política O governo de Santa Catarina Sofreu pressão política A gente está questionando O governo de Mato Grosso Sobre isso Mas eles não respondem Então é preciso Entender essa situação Sem dúvida A gente vai seguir Acompanhando daqui E agradeço Pela sua participação Pelas informações Pablo A gente claro Vai seguir acompanhando Esse caso E as portas aqui Sempre abertas Para mais informações Diretas de Cuiabá Lá no Mato Grosso Obrigado Pablo Muito obrigado E estamos à disposição Também Tá certo Então a gente segue Nosso Jornal VIP Por aqui Que caso complicado Diferentes versões Envolve muita coisa A gente vai seguir acompanhando E agora é hora De a gente falar Do tema Tchau